Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Os investidores já estão de olho nos dados da inflação que saem em alguns minutos. Analistas apostam que o IPCA de agosto deve desacelerar para próximo de zero. No exterior, a expectativa se mantém em cima do corte de juros. Especialistas apostam em um corte de 25 pontos base. O Federal Reserve já entrou em período de silêncio, já que a reunião do comitê vai acontecer no dia 18 de setembro. E as operações de pagamentos feitas pelo PIX devem ultrapassar as feitas realizadas com cartões de crédito no comércio eletrônico já no ano que vem. É o que mostra um estudo feito pela eBanks. Segundo dados desse levantamento, o pagamento instantâneo do Banco Central deve responder por 44% do mercado de transferências online no ano que vem. Por outro lado, os cartões de crédito devem terminar 2025 com uma fatia de 41% da área. A gente lembra que o Banco Central deve lançar novos recursos do PIX nos próximos anos, incluindo pagamento parcelado. Segundo especialistas, no entanto, o PIX não deve matar os cartões de crédito. Isso porque o setor segue investindo em recursos para seguir crescendo. E a companhia aérea Azul estima um aumento de 7% na receita líquida em 2024, podendo chegar a 20 bilhões de reais. Em fato relevante divulgado ao mercado, a Azul manteve a projeção anterior de um EBITDA de mais de 6 bilhões de reais nesse ano, e uma alavancagem 4,2 vezes maior. Apesar das expectativas positivas, as ações da aérea acabaram caindo ontem mais de 8%, renovando mínima histórica intradia a R$ 4,02, no pior momento da sessão. Vale lembrar que a Azul esteve em foco no mercado das últimas semanas por estar negociando dívidas à companhia. Em nota, a Azul reiterou na última sexta que está buscando maneiras de otimizar a estrutura de capital da empresa. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto logo mais às 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá!